O feriadão de carnaval terminou com uma notícia positiva para os gaúchos. Mesmo longe de ser motivo de comemoração, o balanço parcial da Operação Viagem Segura aponta uma redução significativa no número de acidentes e de mortes nas ruas e estradas do Rio Grande do Sul. Os dados são parciais, mas já sinalizam um carnaval menos violento. Nos primeiros cinco dias de operação no ano passado, 19 pessoas morreram nas ruas e estradas do Rio Grande do Sul. Neste ano, o número é menor. Foram 13 óbitos até agora. 444 pessoas ficaram feridas no período em 2015. Este ano, foram 410. O total de acidentes também caiu, de 740 a um ano, para 632 neste feriado. Para o diretor-geral do DETRAN, o resultado não pode ser comemorado. Se preocupa porque são infrações comportamentais. Excesso de velocidade, ultrapassagem indevidas, a questão também da ingestão de bebidas alcoólicas, da embriaguez. O número de testes de bafômetro aplicados este ano foi menor do que no mesmo período do ano passado. Mesmo assim, houve um aumento nos flagrantes de motoristas alcoolizados. Foram 389 casos contra 366 em 2015. É inadmissível a colocação em risco das demais pessoas por um ato de irresponsabilidade. O ato de ingerir bebida alcoólica e sair por aí no espaço público, compartilhando o espaço público, ferindo, matando e depredando. A operação Viagem Segura termina à meia-noite de hoje e, por isso, os números ainda podem subir. O levantamento do DETRAN deve ser concluído no mês que vem, pois inclui as mortes ocorridas até 30 dias depois dos acidentes. Obrigado. Obrigado.